Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Vinícius 3 e seja o vídeo mais ou mais um vídeo de aquilo que eu falei desta vez aqui com o Friday the 33 Killer Puzzle continuando onde a gente parou agora em Ioni ou... Ai... Acho que é Ia... Ia... Não, é Ioni, Ioni, que seria um local mesmo. Então, bora lá, aconselho vocês a assistirem os outros episódios de Friday the 33 Killer Puzzle, principalmente o primeiro que vocês vão entender um pouco mais sobre este jogo. Mas então, bora lá com o Jason daqui, que é esse daqui, Zombie Jason. Ok, então agora a gente está dentro de um barco. E ele está batendo com uma mão. Ah, temos uma nova mecânica. Caramba, é um braço poderoso, hein? Ah, aqui a propaganda do outro jogo deles. Do outro jogo deles, que é igual a esse daqui. Só que esse outro jogo é em Pixel Art, Pixel Art 3D. Que também é legal, mas vou continuar esse daqui. Tá, é meio óbvio que a gente não vai direto. Então, o que que a gente vai fazer? Ligar o telefone. Eliminá-lo. Oh, shit. Tá, calma. Não, não, não. Aqui ó, liga. É isso. Com uma mão. Esqueleto. Não é beleza? Vamos trocar aqui a arma pra gente ver as diferentes armas. Tá. Vamos ver. Uh, essa daqui é uma arma lendária, ó. Vamos ver outras armas aqui. Vamos ver uma bolsa. Não, vamos ver essa daqui que a gente não tinha visto muito antes, que eu achei ela bem brutal. Então, vamos ver. Tá. Vamos tirar esse policial logo. Ahn, tá, tá, tá. Calma, calma. Vamos assustar. E a gente mata o policial. Beleza. Agora a gente vem aqui. 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 E é isso. Eu fiz isso com um taco de beisebol, mas beleza. Aqui dá mais coisinha. Bora pra ele. Vamos ver. Uh, eu quero. E uma pá. Tá, parece interessante. Mano, eu quero o desentupidor. Tá, tá, tá. Desentupidor. Deve ser lendário, né? Não, é antes do lendário. Aqui ó. Desentupidor. Eu quero. Tá. Meio óbvio o que a gente vai fazer. Beleza. Ok. Ok. E a gente só volta. Caramba. Nossa, isso deve ter raspado legal, hein. Vamos ver. Provavelmente eu vou ter que assustar ele. Ou não. Ou não. Ó, ele vai vir pra cá. Show. Eu chamo ele de novo. Ah, ele vai pro outro. Vou botar ele aqui. Não vai dar. Ah. Nossa, era mais simples do que eu pensei. Era mais simples do que eu pensei. Um gatinho. Eu não vou matar o gatinho, né? Eu vou ter que matar o gatinho. Não, gatinho. Não. Animal Cruel. Ah, eu não posso matar o gatinho. Ah, bom. Aí sim. Aí sim. Torna as coisas muito mais difíceis, mas... Eu matei o gatinho. Não é pra matar o gatinho. Beleza. Não tem outra saída pra não se assustar o gato. Tá. O jogo começa aqui. Vai ali gatinho. Isso. Aí. Tá. Agora temos uma outra funcionalidade que é não assustar o gatinho. Tá. Tá. Esse daqui só tem oito. Passo pra cá. Passo pra cá. Não! Ah, eu vou empacar de noooo-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o. Mano, é tudo tão difícil, mas depois que você entende como é que funciona, é tudo tão fácil. Um tijolo! Lolo! Garra de Alpinista! Eu quero a Garra de Alpinista. Agora temos que tomar cuidado com os gatitos. Vamos ver, Garra de Alpinista deve ser aqui. Não, não é? Porra, mas Garra de Alpinista tá muito legal, mano. Garra de Alpinista é um dos primeiros? Nossa, é um dos primeiros. Foda-se, eu gosto. Vamos lá. Vai tu. Assusta o gato. Ele vai pro outro lado. Assusta ela. A gente vem... Aqui. Ah, não, calma. Ele tem que assustar o gato. Show de bola. A gente faz isso daqui. Isso daqui. E aqui. Ah, e agora? Como é que eu... Como é que eu entro ali? Se eu fazer isso, faz susto o gato? Não. Ahn... Cara... Complicado. Não! E aí... Ganificamos nenhum gato nessa gravação. Na verdade, sim... Mas finge que a gente não fez aquilo. Era só pra ter uma conquista Não, isso ficou pior ainda Deixa quieto, não falei nada Ah, eu tenho que abafar o som Nossa, esse demorou muito Esse demorou Nossa, esse demorou Dez Vamos pra mais um demorado, talvez Tá Onde é que a gente começa? A gente começa aqui, tá Ah, só vai dar pra vir pra cá, pra cá, pra cá De qualquer jeito, acho que a gente vai ter que eliminar esse cara Não, porque esse não tem reação Ok Ok Agora Eu Chamo esse Não, calma Calma, volta Eu Chamo esse Chamo esse Agora elimino esse Elimino esse Agora esse Tão me esmagado Não foi muito, não Eita Esse daqui já é Mais demorado Como é que faz? Ixi Já Já fui Tá Não dá pra ir pra cá, pra cá, pra cá Nem pra cá Provavelmente a gente vai ter que fazer isso aqui E aí E aí Eu fico aqui pra sempre agora Não Ahn, tá, tá, tá É difícil também Era difícil também Tá, vai dar um bônus Abri, vamos ver Banquinho, a cadeira, pega a cadeira E um taco Décimo segundo Agora com gatinhos Acende, vai aqui e faz Aí interrompe o telefone É a primeira coisa que eu tenho que fazer Porque eu preciso dela aqui Oh não Tá, eu preciso dela aqui Gente, eu preciso Botar o cara ali Pode fazer isso A gente faz isso Ok Aqui Do gato Do gato Ele vai vir pra cá Ele vai citar com isso aqui Ele vai vir pra cá Como é que eu faço Porra de gato Ah, eu acho que eu vou ter que chamar a atenção do gato Calma, calma, calma É o seguinte Ó, vai aqui Show Volta Vai aqui Show O banho A gente vem Mata esse Chama a atenção do gato É isso Nossa, que difícil Velho Esse era o último Esse era o último Não era o último Nossa, era mais difícil Ah, esse eu não posso bater Ah, gato Tô filha da puta Não Névoca! Gato Tá Pronto Eu acho que o Jason não pensa Depois como é que ele sai daí Mas enfim galera é isso daí Esse aqui foi mais um episódio de Friday the 33 Kill Puzzle O jogo é bem brutal né Mas enfim é isso Espero que você tenha gostado e vejo vocês em um próximo vídeo Falou e fui Tchau